E aí galera do Missalva, nas últimas aulas a gente viu os circuitos LC, a gente deduziu a equação diferencial que regia a corrente nesse circuito e nessa aula agora a gente vai falar um pouco sobre as relações de energia presentes no circuito LC. São relações bastante importantes e a gente já vai ver porquê. Olha só, aqui tem o nosso circuito LC, presente aí então o capacitor e o nosso indutor. Aqui está representado o campo elétrico do capacitor e o campo magnético do indutor, porque a gente sabe que a energia no capacitor é armazenada na forma de campo elétrico e a energia no indutor é armazenada na forma de campo magnético. E é isso que está escrito aqui. A gente vai chamar as energias de UE e UB. O E é a energia do campo elétrico, ou seja, a energia do capacitor e o B é a energia no indutor. O que acontece aí? A gente viu que esse circuito é oscilatório. O que isso significa? Significa que não tem dissipação de energia nesse circuito. Justamente porque não tem um resistor aí que sempre perde calor por efeito Joule, esse circuito oscila indefinidamente. O que isso significa? Que se não tem nenhuma dissipação de energia, então a gente chega na principal relação aí desse circuito LC, que é a seguinte. UE mais UB é igual a uma constante. O que é isso? A energia no capacitor mais a energia no indutor é sempre uma constante. Não quer dizer que cada uma delas individualmente é constante. O que isso quer dizer? Olha só. A gente pode ter, por exemplo, o UE como sendo zero. Quando o capacitor está descarregado, o UE é zero e a gente tem o UB. E o UB é igual a essa constante. Por outro lado, vai ter uma hora em que o campo magnético é zero. Então o UE é igual a essa constante. Agora vai ter um outro momento em que está presente o campo magnético e o campo elétrico. Então a gente tem essas duas e a soma delas é igual a essa constante. Mas o que significa dizer que é igual a essa constante? Na verdade, é tu falar que ela é igual ao valor máximo que é atingido, que a gente vai chamar aqui de Umax. Esse Umax é muito importante porque ele é, na verdade, o valor dessa constante aqui. Como é que a gente vai calcular? É simples. Como eu estava falando aqui, imagina, por exemplo, que num instante o UB é zero. Se o UB é zero, então o UE tem que ser igual ao U máximo. O UE vai ser igual ao U máximo quando a tensão no capacitor for máxima. A gente vai chamar essa tensão de V zero. Por outro lado, da mesma maneira, se o UE for zero, o UB tem que ser igual ao U máximo. E o UB é máximo quando a corrente é máxima, dada por I zero maiúsculo, que a gente vai chamar. Então a gente chega nessa relação aqui. O Umax é igual ao L I zero ao quadrado sobre 2, ou seja, é aquele instante em que a corrente no indutor é máxima. Ele também é igual a C V zero ao quadrado sobre 2, que é aquele momento em que a tensão no capacitor é máxima. E ele também é igual ao Q zero ao quadrado sobre 2C, que é, na verdade, só uma outra maneira de tu calcular. Se tu não sabe a tensão, mas se tu sabe a carga, tu pode calcular dessa forma também. Além disso, existem outras expressões aí, expressões envolvendo, por exemplo, o campo elétrico e o campo magnético. Agora que a gente já viu isso, vamos relembrar que X igual a X zero seno de ômega T mais Φ. O que significa isso aí? O X é qualquer grandeza do circuito. Entenda-se por qualquer grandeza, a tensão ou a corrente. X zero é o valor máximo dessa grandeza, ou seja, I zero e V zero. Agora, ômega, a gente já viu que é 1 sobre a raiz de LC, e o Φ é uma fase aí que vai depender das condições iniciais, que não é o que a gente está muito interessado agora. Mas olha só, tu lembra das expressões lá para a energia? Tu vai lembrar que a energia armazenada no capacitor, que a gente chamou de UE, ela é igual a 1 meio de C, Vc ao quadrado de T. Se o Vc é uma função senoidal, ou seja, a gente vai substituir esse Vc por aquele V máximo seno ao quadrado de ômega T mais Φ, então a gente vai ficar aqui, o E é igual a 1 meio de C, V0 ao quadrado, isso vezes um seno ao quadrado de ômega T. Vamos fingir que o Φ é zero aí, que a condição inicial então nos proporciona um Φ sendo zero. A gente chegou então em uma expressão para a energia armazenada no capacitor, que a gente chamou de UE. Vamos traçar essa curva aqui na cor azul. Olha só, no tempo T igual a zero, o seno de zero é zero. Então a gente começa no zero, e como esse seno está ao quadrado, ele nunca é negativo. Então a gente tem uma curva dessa maneira aqui. Ok, qual é o valor desse ponto aqui no gráfico? Esse aqui é justamente o nosso Umax. Ou seja, 1 meio de C vezes zero ao quadrado, como a gente tinha deduzido antes. Então olha só, agora que a gente sabe que a soma entre a energia no capacitor e a energia no indutor é constante, a gente pode traçar o gráfico da energia no indutor. Vamos lembrar que esse aqui é o UE. E agora eu vou traçar o gráfico do UB. Olha só, se aqui no instante T igual a zero, o UE é zero, então o UB tem que ser máximo. Então o gráfico UB vai partir aqui desse ponto UM. Já nesse ponto aqui, quando o UE é zero, então o UB tem que ser mínimo. Quando o UE é máximo, o UB tem que ser mínimo. Então esse gráfico vai ter essa forma aqui. Da mesma forma, nesse ponto aqui em que o UE é zero, o UB é máximo lá. Então o nosso gráfico fica assim. E assim ele vai indefinidamente. Nota que a energia em cada um deles está variando, mas a soma delas em qualquer ponto é a mesma. Olha só, se tu pegar um ponto qualquer, por exemplo, aqui, As duas têm o mesmo valor, se somam e dão o M. Nesse ponto aqui, por exemplo, essa aqui tem um valor alto, essa aqui tem um valor um pouco mais baixo, mas que se tu somar os dois, também dá o M. Então tu pode perceber aí que essa energia é constante, justamente porque não há dissipação de energia no circuito. Esse é um dos aspectos mais importantes aí do circuito LC, que é tu entender como a energia se transfere do indutor para o capacitor, mas se mantendo constante num valor total ao longo do tempo. Era isso aí então, e até a próxima aula.